Essa que eu considero ser a questão chave do Homero, é aquela da qual eu falava pra vocês que eu vou priorizar, junto com essa dinâmica de aventura e nostalgia, eu queria chamar a atenção de vocês, logo distraída, deixa eu ver se eu consigo aproveitar a canetinha, a questão chave do Homero, que é a questão da hospitalidade, que os gregos chamavam de Xenia, ou seja, até ele está reconhecendo que a palavra Xenia está presente numa palavra muito dita hoje em dia, não num sentido positivo, que é o que a gente vai tentar também entender, mas num sentido negativo, que é a palavra Xenofobia. Xenia é o outro que me causa estranhamento, que me causa medo, que gera perigo e que eu quero ver longe. Mas vejam só, a gente está falando em Homero, sim, da importância da hospitalidade, como eu vou explicar pra vocês porquê, mas também de um valor extremamente positivo e rico desse encontro com o outro. Agora, que isso tenha, é interessante pensar, na história do Ocidente migrado no mesmo lugar geográfico, ali bem perto daquele encontro do Ocidente com o Oriente, né? Que isso tenha migrado com um fator, assim, fortemente negativo, é assustador, é digno de nota. Enfim, vamos ver como já em Homero a relação de hospitalidade e de Xenia gerava problemas. Agora, ela gerava problemas muito, como a gente vai ver justamente quando ela não era respeitada, a relação de hospitalidade. De cara, eu queria dizer pra vocês que o nome é o mesmo, seja o anfitrião, seja o hóspede. O bacana da noção de hospitalidade grega, que é a base numérica, quando eu digo que a questão chave não é do ponto só da Lucéia, na Helíada também. A Helíada conta uma guerra que aconteceu, e várias formas da gente pensar como aconteceu essa guerra. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista místico. Aconteceu pelo amor de uma mulher, aconteceu pela beleza de Helena, o rapto de Helena, a traição de Helena, aconteceu pela ruptura da hospitalidade. Quando a Helena foge com o príncipe de Troia, ele estava hospedado no palácio dela e do rei Menelau e no Esparta. Ele rompe com a hospitalidade, quando ele vai embora da casa do rei que o recebeu. Que o recebeu respeitando todas as exigências hospitaleiras, e ele foge levando riquezas, levando tesouro e levando rainha. Então, não é pouca coisa a ruptura que ele promove com relação à hospitalidade. Agora, queria chamar a atenção para o fato de que Xenia quer dizer, então, que Xenos é tanto o que recebe, quanto o que é recebido. O que eu acho bem rico e bem bonito de pensar. Porque um só é em relação ao outro. Não dá para pensar num oficião sem que haja um hóspede. Não dá para pensar num hóspede sem que haja um oficião. Então, Xenos já quer dizer um em relação ao outro. Daí, chamar pura e simplesmente do mesmo nome e batizar essa relação de uma relação de Xenia, uma relação de hospitalidade. Aqui eu coloquei, derivando então desse ponto da questão-chave, esses dois comentários. A relação de reciprocidade entre anfitrião e hóspede. E aqui não precisa pensar só em hóspede que está viajando, não. O hóspede é o estrangeiro, é o outro, é aquele que precisa. É aquele que, os gregos costumavam dizer, suplicante. É até mesmo o mendigo. Não sei se vocês sabem, mas quando o vice volta para casa, ele volta disfarçado de mendigo. Ele que é o rei, volta para a pátria com o mendigo. Então, essa inversão do topo da camada social, da figura mais nobre do lugar, que era o rei, voltar para uma figura mais suplicante, que é a do mendigo, é já simbólica do que a gente está encontrando aqui, do que a gente vai encontrar aqui na lote de sério. Essa relação era tão importante que era defendida por Zeus. Um dos nomes de Zeus é Zeus Sêndos. Zeus suplicante. Ele é aquele que defende os suplicantes. E uma lição, porque também é famosa a ideia de que a poesia grega deriva em aprendizados, em lições morais, em lições de vida, em lições existenciais. Uma lição de Homero é mostrar, bem claro, quais são as consequências de romper a relação chique. Seja a consequência terrível da guerra de Troia, seja a consequência do retorno dos seus heróis. Muitos não conseguem voltar para casa, porque eles não oferecem as devidas homenagens aos deuses, depois de detonarem geral no Troia. Quem consegue voltar logo, que é o Agamemnon, é recebido de maneira muito hospitaleira por sua mulher, que o mata, a Raneca Interlinestra, ela recebe a hospitaleira. Mas lá dentro ela preparou o assassinato. E o Ulisses demora dez anos, a guerra dura dez anos. Ele demora mais de dez anos para voltar. Então, quando você quer dizer muito tempo, a palavra dele é a palavra que diz vinte anos. É o tempo que o Ulisses ficou fora de casa. A Penélope, claro, vai esperar o marido com o pé atrás, porque ela não sabe isso, ela vai ter reconhecido. Porque passou vinte anos, ele não teve como atualizar o que estava acontecendo, não dá nenhuma imagem dele própria para ela. O filho, ele deixou ainda neném, novinho, quando ele sai da casa. Ele vai voltar, o filho já vai estar jovenzinho. Entrando no âmbito político, no âmbito adulto, começando a procurar notícias do pai, o relevo. Então, a gente vai ver como a relação da hospitalidade vai ser vivida por esses heróis no retorno para casa. E no nosso caso principal aqui, claro, no caso do Ulisses. O começo da Odisséia, então, logo na primeira frase. Tem uma opção de coisa já na primeira frase, né? A gente poderia ficar aqui um bom tempo só falando sobre essa primeira frase. Mas eu vou fazer isso com vocês. Mas vejam só, como nessa primeira frase tem algo que é importantíssimo para a poesia antiga, que vocês vão ver ainda de alguma forma imitante na Divina Comédia, que é a relação com o divino. É claro que dentro da cultura medieval, cristã, a relação com a igreja católica e tudo mais. Mas aqui a gente vê a evocação das deusas, mais especificamente das músicas, que eram aquelas que permitiam o poeta contar o que ele ia contar ali. Porque ele é um ser humano. Ele não alcança tudo, ele não sabe tudo. Então ele começa evocando as musas e olha a descrição que ele oferece sobre o Ulisses. Vê se chama a atenção de vocês, eu estou querendo chamar a atenção de vocês, mas vê se vocês acompanham. que ele vai ser descrito como aquele homem que tanto valeu, ou seja, tanto viagou, que é o nosso assunto aqui, tanto sofreu e persistiu e aguentou. Ele é esse que sofre e que aguenta. Então quem não desiste de voltar para casa. Então começa assim, olha o sério. E aqui eu estou seguindo a tradução do Frederico Lourenço, tá? Ele é português, mas já saiu aqui adaptada no Brasil. E vocês têm isso de fácil acesso, se tiverem interesse, essa nova tradução. Então, fala em Musa, do homem astuto que tanto vaguiu, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. Muitos foram os povos, cujas cidades observou, cujos espíritos conheceu. E foram muitos no mar, com os sofrimentos, porque passou para salvar a vida, para conseguir o retorno. Retorno, que no grego é nostros, o que já explica para a gente como a palavra nostalgia tem tudo a ver com essa história. Ele não queria voltar rápido para casa não, tá? Ele queria sim coletar sabedoria no caminho, coletar presentes, tesouro, voltar para casa mais rico, mais rico em tesouro, mais rico em sabedoria. Mas ele não esperava também que fosse tanto assim. Porque, de fato, ele se perde, ele passa por vários percalços, por vários desafios. E ele acaba chorando, querendo voltar para casa, como a gente vai ver ainda no final aqui desse slide. Então, a ideia de que ele vaguiou, de que ele sofreu, mas de que ele persistiu. Ou seja, ele se manteve vinculado à sua identidade. Então, ele que é rei de Ítaca, a identidade dele, a gente vai ver isso até o final do encontro de hoje. Mas ele que é o rei de Ítaca, filho de Laerte, marido de Penélope, pai de Telema. Todas essas relações, em todas as direções, caracterizam a identidade do Ulisses. A identidade, a gente vai ver, tem algo de relacional, já de saída. E ele afirma o tempo todo essa identidade, mesmo quando ele precisa mentir. E quando ele precisa mentir, ele não se faz rodar, ele mente. Mas ele mente para se safar. Depois que ele se safa, ele logo reintegra a sua identidade, afirmando quem ele é. Ele tem essa maleabilidade, essa flexibilidade na identidade dele, porque ele é uma figura que tem a ver com a deusa Atenar, que é a figura de uma inteligência astuta. Uma inteligência que vem da água, que vem da mãe da deusa Atenar, que foi a primeira mulher de Zeus, que se chamava Métis. É a Métis que tem a ver, inclusive, com a metamorfose. É a possibilidade de se transformar um com o outro e voltar a ser quem eu sou. Ou seja, um eu que acolhe as mais variadas formas. Métis, só de curiosidade, vou contar a pedido. Ela era uma figura do mar, uma deusa do mar, que se transformava no que ela fizesse. Zeus casa logo com ela, porque ele não é bom com o reinado, ele sabe que para ele manter o reinado, ele vai ter que saber moldar, fazer política, fazer acordo e acomodar os mais variados interesses. Então, ele tem que ter essa inteligência astuta, sabe? Essa flexibilidade. Então, ele casa logo com Métis, que é a astuce em pessoa, e ele, na verdade, não queria que ela fosse mulher. Ele queria assimilar Métis. Então, ele provoca ela e diz, duvido que você vire um leão barulho. E ela vira. Duvido que você vire um monstro enorme, de não sei quantos metros, sei lá. E ela vira. Duvido que você vire uma gotada. E no que ela vira, ele engole Métis. E ele passa a ser Zeus astuto, o Zeus sapiente. Ele passa a saber tudo, mas o rei Bolívar, que sabe tudo, que representa, assim, o reinado do masculino, nesse sentido, tem uma escúrcia que veio do feminino. E Ulisses é como que uma espécie de ateusa madrinha dele é a Atená. Que é a filha de Zeus, que nasceu da cabeça de Zeus. Porque no que ele engole Métis, ela já está grávida da Atená. E ela, ele engole sem saber, e ela começa a bater na cabeça do pai. E assim que ela nasce da cabeça do pai. Ulisses é isso. Ulisses é o astuto. É aquele que encontra caminho. Água mole e pedra dura. Então, vai até que fuma. Ele encontra caminho das situações mais adversas. E ele vai fazer de tudo para voltar para casa. Não vou fazer mistério, não tem essa de spoiler. Esse é um clássico. Ele vai voltar para casa. Mas ele vai sofrer muito até voltar para casa. E que bom que ele vai passar tudo que ele passou. Tem um lado complicado que justifica até ele estar lá no inferno do antes. Porque os companheiros deles vão sofrer muito. Os companheiros deles vão sofrer muito. Ele vai perder os companheiros. Ele volta para casa só a existir. Ele volta para casa mentindo. Mas ele volta para cá. Agora, de saída, a gente vê a viagem. Um livro que vai contar a viagem de Odisseus, que se chama Odisseia. Que vai contar, portanto, a epopeia dessa viagem de Odisseus. Começa com o filho. Começa com o filho buscando notícias do pai. Um valor que os gregos prezavam muito. E que aparece o tempo todo na guerra de Troia. No meio da batalha. Engraçado, porque tem outro tempo do que a nossa percepção atual está acostumada. No meio da batalha, dois guerreiros parram para conversar sobre a linhagem. Para saber se vale a pena. Não vou duelar com ele se ele não for de uma linhagem nobre. Porque era assim que os heróis gregos obtinham a sua glória. A sua fama no campo de batalha. Então, o início da Odisseia começa com o telema buscando notícias do pai. Querendo saber da sua linhagem. Sem a presença paterna há 20 anos, fica suspensa a filiação de telema. Ele próprio diz não ter tanta segurança assim. Não ter tanta certeza sobre quem é o pai dele. Minha mãe diz que é. Perguntou para ele se ele é filho do Ulisses. Minha mãe diz que é. Mas quem sabe, afinal, assim com tanta segurança da sua paternidade. E ele parte na demanda de notícias do pai ausente. E aqui eu fiz uma brincadeira com as viagens. A viagem do filho e a viagem do pai. Porque a gente começa o livro da viagem do Odisseus com a viagem de telema. Ele vai muito mais perto. E ele vai, na verdade, no mapa real. O pai é que caiu por um mapa fictício. Um mapa imaginário. A viagem do filho, então, pelo mundo real, se dá num encontro com heróis gregos. Ele vai chegar a encontrar uma heróis gregos. Em Esparta, para saber a notícias do pai. Então, ele viaja num território conhecido. Assim, que a gente pode localizar no mapa real. Já o Ulisses, ali no segundo ponto, a viagem do pai, se dá por um mapa imaginário. Pelo mundo da fábula. Como se ele estivesse saindo, já vou mostrar, no mapa real, aonde ele teria se perdido. Tem estudos que tentam localizar alguns povos, algumas ilhas que poderiam dizer respeito a cada uma dessas figuras com as quais ele se depara. Tem um estreito que é conhecido como sendo um estreito de dois monstros mitológicos, que é Silica, Alíris. Enfim, mas, de fato, o que acontece é que ele chega a visitar um lugar real, quando ele sai de Troia. E depois ele se perde num mapa fabuloso. Que nos permite ver o encontro dele com todos esses outros dos quais eu falava para vocês. Não só o não grego, o bárbaro, mas o não masculino, os monstros femininos, o não humano, os deuses e o não vivo, as almas do átomos.